Três suspeitos presos, graças a Deus, após venderem um caminhoneiro para roubar uma carga na zona norte da capital. Como é que eles foram encontrados? Por que foram presos? É que o funcionário de uma empresa, de uma empresa que faz o monitoramento dessa carga, acabou agindo muito rápido. O cara foi muito esperto e ajudou o caminhoneiro. Você vai ver na reportagem. Balança. O uso da tecnologia e o olhar atento de um homem impediu um sequestro seguido de um roubo de carga. Quando percebeu que o caminhão fazia um percurso diferente do planejado, ele não teve dúvidas. Algo de errado estava acontecendo. Ele fez o rastreamento, acionou a PM e na sequência indicou a localização exata do veículo. Assim que notaram a aproximação da polícia, os três suspeitos tentaram fugir. Mas o primeiro foi preso logo no primeiro instante. O segundo foi encontrado dentro do baú do caminhão. E o terceiro fugiu atirando contra os policiais, mas foi preso algumas quadras adiante. A vítima estava sendo mantida como refém, dentro do caminhão. Isso é muito rápido. Já veio corrente do meu lado e já mandou até quatro minutos. O trio pensou que o veículo transportava uma carga de aparelhos eletrônicos. Mas o caminhão fazia um serviço de entrega de cerâmicas. Os suspeitos iriam descarregar a mercadoria neste caminhão de pequeno porte. Sempre assim. Já passei por isso umas quatro, cinco vezes ali na região do Brás. Inclusive há um mês e meio atrás, já comecei a desistir. O que não...